Olá, tudo bem? Aqui é Claudemiro. Desta vez vamos abordar um tema que aflige milhões de pessoas em todo o mundo. Continue assistindo este vídeo e se este vídeo foi bom para você, você deixa o seu like e o seu comentário. Não se esqueça disso. Se você está assistindo este vídeo, com certeza você é um fumante e pode estar desesperado tentando parar de fumar e não consegue. A boa notícia que eu tenho para você é, existe possibilidade de parar de fumar. Sou ex-fumante e quero contar para você parte da minha história como fumante. Continue assistindo o vídeo, por favor. Eu fumei 30 anos da minha vida e comecei com 12 anos de idade e só dei conta que tinha praticado uma burrice com 15 anos de fumante. Aí comecei uma luta constante contra este terrível vício. Hoje faz 11 anos que parei de fumar e posso falar para você que foi a melhor conquista da minha vida. Pagaria qualquer preço para ter conseguido antes essa grande vitória de abandonar o vício de fumante. Eu sei perfeitamente o que você está passando e quero lhe ajudar. Conheço tanto que é difícil parar de fumar, pois como eu disse, passei 15 anos lutando para isso. Até hoje tenho alguma sequela e aconselho, não passe por isso. Pare enquanto é cedo. Lembra de quando você não fumava? Os alimentos que você comia tinham outros sabores? É isso que você vai sentir ao parar de fumar. Continue assistindo o vídeo, você vai ter surpresa. Já imaginou quantas doenças são causadas pelos cigarros? Existe uma grande diferença nos pulmões de um fumante e não fumante. Veja isso. Sem contar com a hipotência, vale apenas parar de fumar. Melhor é não começar. Doença terrível, morte dolorosa pode acontecer por causa do vício do cigarro. Os próprios massas de cigarro mostram fotos de doenças que ele causa. Você desveja mesmo parar de fumar? Então você tem que ver isso. A grande surpresa para você é que vou lhe mostrar um método que você vai parar de fumar sem sofrer, sem passar nervoso, como aconteceu comigo. Você precisa conhecer 4 pilares que vai te ajudar. Descubra como centenas de pessoas conseguiram parar de fumar definitivamente, sem remédio, sem terapia e sem passar vontade. Oi, tudo bom? Aqui é o João Francisco do Paro de Fumar Método Definitivo. E nesse breve vídeo, eu vou te mostrar os segredos que impedem você de parar de fumar definitivamente e sem recaídas. Eu também vou mostrar porque parar de fumar sem remédios adesivos ou chicletes é a opção que realmente vai fazer você se livrar do vício de nicotina. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe qual é o principal medo dos fumantes? Tentar parar de fumar e não conseguir. Além de ser o maior medo, é o mais comum. E eu garanto que o que eu vou te contar aqui vai fazer você perder o medo de largar os dados. Assim como lidar com a dependência física e psicológica de um modo tranquilo, ao ponto de você se livrar do vício sem grandes angústias. Não é importante se você é um fumante compulsivo ou iniciante. Mas antes, eu gostaria que você soubesse se esse vídeo é para você ou não. Esse vídeo não é para pessoas que estão procurando um remédio mágico para parar de fumar. Se você pensa que isso existe, eu realmente não quero tomar o seu tempo. Esse vídeo é para quem procura um método eficiente e verdadeiro para largar o cigarro de forma definitiva. Para pessoas que cansaram de promessas falsas e querem uma solução confiável. Além de pessoas que estão procurando algo que faça sentido. Ao invés de tentar diversas fórmulas duvidosas. Você sabia que a taxa de sucesso de quem tenta parar de fumar usando adesivos é de apenas 6%? Chicletes é de 5.7% Remédios é de apenas 3% E a combinação entre remédios mais chicletes ou adesivos fica em torno de 7% de sucesso. Isso mesmo, conheça os 4 pilhares e larga o cigarro definitivamente. O que eu devo fazer? Acesse o link que está na descrição do vídeo. Acesse o link que está na descrição do vídeo.